Graçando, vamos lá fazer a make de natal então, eu vou começar usando a base da Mary Kay, a que eu uso é a Ivory C, e eu vou ficar em todo o meu rosto, principalmente não vou desistir do pescoço. Eu gosto de aplicar na boca também, para depois as cores do batom ficarem mais intensas. Eu não mostrei porque eu fiquei entusiasta com a maquiagem e acabei esquecendo, mas eu estou usando um pó mineral, esse eu trouxe da Itália, então não tem marca, ou pelo menos eu não me lembro, e agora eu vou fazer o contorno da minha sobrancelha, tem um vídeo específico mostrando como eu faço, então se vocês tiverem dar uma olhadinha no canal, no vídeo está aparecendo que elas estão bem escuras, mas não estão, tá, é só por causa da iluminação, aí eu vou usar essa escovinha para poder esfumar e não ficar uma coisa muito depositada em um só lugar. Agora eu vou aplicar esse blush um pouco mais escuro do tom da minha pele para fazer o contorno, para dar um ar de saudável também, para ficar bonito nas fotos, bem marcado, então lembrando, né, tudo que é claro aumenta, tudo que é escuro diminui. Agora eu vou começar usando esse pretinho básico da paleta Jasmine, lembrando gente, não estou ganhando nada em fazer a divulgação, tá, é só o que eu estou mostrando para vocês o que eu uso. E eu estou usando o pincel de precisão para ficar mais certinho o risco. Agora eu vou usar esse marronzinho claro para poder esfumar o preto. Eu gostei bastante do resultado com esse tom de marrom. Eu gostei bastante do resultado com esse tom de marrom. gente, se vocês ouvirem o barulho no fundo, não tem como eu gravar em outro lugar, são os vizinhos, é assim de noite, noite e dia. E agora eu vou usar esse corretivo, para depois, quando a hora de eu aplicar as sombras ficarem uma cor mais intensa, também dá uma marcação legal. Eu gosto de usar pincéis pequenininhos para ficar mais preciso os detalhes. agora eu vou usar esse verde escuro no final. Mas como eu quero criar um efeito degradê, O que eu vou fazer? Eu apliquei esse verde escuro em quase toda a minha pálpebra móvel. E eu vou vir com o corretivo por cima, de novo. Dessa forma. Aí embaixo ele vai ficar um verninho bem claro. Aí, como vai ser um degradê, então daí por cima eu vou usar um verde água. Só que daí o verde água não vai ficar um verde água, ele vai ficar um verde bem bonito. Sabe? Porque foi uma mistura de cores. Aí agora eu estou ficando, depositando. Eu gosto de depositar com o pincel de esponjinha, porque eu acho que ele deixa as cores mais vivas. E com batidinhas eu não arrasto. E o verdinho escuro no final. E com batido escuro no final. E com batido escuro no final. E com batido escuro no final. E eu vou aplicar também um iluminador. Pode ser uma sombra bege, uma sombra branca. Só eu uso pra ter um olho pequeno. Então dá a pena aumentada. Mas aí vai de vocês. Aí agora eu vou aplicar meus cílios postiços. Eu fiz um olho pra vocês verem. E como eu faço. E depois eu faço o outro. É bem simples, gente, de aplicar os cílios postiços. Não tem nenhum segredo. Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo ensinando. Não tem problema. Aí agora eu fui terminar de fazer aonde saiu. Terminar de iluminar o cantinho. Esse foi o resultado final. Ainda falta o lápis na linha d'água. Que não deu tempo de gravar. Eu tava super atrasada. Eu apliquei um iluminador abaixo da sobrancelha também. E um batonzinho mais neutro. Pra não ficar uma coisa muito carregada. E um rímel. Então, meninas, esse foi o resultado final. As fotos vocês vão encontrar no Facebook. E no Instagram. No final do vídeo vai ter o contato. E tem também um vídeo que eu fiz específico. Sobre... Pra vocês entrarem em contato comigo. Então é isso. Se inscrevam e curtam o vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.